Olha só onde que é o nosso ninho aqui ó, no local mais sinistro de todos. Estamos aqui de Uta Raptor e infelizmente eu estou sozinho aqui, mas eu tenho a companhia aqui das carcaças, dos fósseis, dos esqueletos, dos... elefantes. Mas enfim, vamos sair, dar uma exploradinha e como sempre dar uma caçada, tentar encontrar, vocês sabem o que que é? Eu vou por aqui ó, tem um tronco lá na frente que a gente pode subir para sair desse local. Vamos indo a toda velocidade tentar encontrar algum meliante. Eu acho que de repente se eu subir aquele tronco e ir aqui para a direita, eu consigo chegar na floresta, é Redwood ali em cima, então é tranquilo. Pode ser que a gente encontre algo. Só foi eu subir aqui pelo tronco e já estou vendo um rabinho ali ó, estou enxergando? Bem atrás da árvore, opa, sumiu. Vamos indo na mãe aqui. Ah, rapaz, é um... opa, tem um drill aqui ó, saiu correndo. E opa, vamos atrás dele. Vamos pegar, foi por aqui, ali ó. O outro correu também, vamos pegar esse aqui, já que é menorzinho é melhor para a gente, é mais fácil de abater. Ó, já era. Toma, mordi. Aí ó, rapaz. Pegamos aqui, já vamos nos alimentar, claro. Perfeito. Uma carcacinha pequena, né? Bem tranquila aqui de um drillzinho. Vou até girar aqui ó. E vamos dar um gritinho. Vamos ver se algum outro Uta Raptor responde, mas eu acho que não. Enfim, vamos ficar bem agachadinho aqui, só protegendo a nossa carcaça. Daqui a pouco a gente sai e toma água também. Foi uma caçada bem fácil até. Acho que é ali ó. De repente dá para tomar água ali naquele lago grande, eu acho que é o oceano até. E aí depois voltar para cá. E o Corito está ali ó, andando para um lado, para o outro, ele não se assustou perante a nossa caçada. Depois eu vou pegar ele. Capaz, brincadeira. Mas ele está vindo aqui ó, olha ali, vou assustar ele, peraí. Vamos assustar, aí ó. Sai correndo, isso aí. Vai para lá. Opa, tem um anquilossauro ali, calma, calma. O anquilossauro já é mais sinistro, né? Vamos voltar correndo. Cadê a carcaça? Ué? Ah não, está aqui. Beleza. Vamos morder ela. Aí, vamos nos alimentar. Tem que comer, né galera? Está dotoso. Então, eu estava tomando água aqui e acabei de ver um tiranossauro rex. Ali onde eu estou olhando. Ele está atrás da árvore, eu acho. Só que mais para lá ó. Não nessa primeira aqui. Na outra lá atrás. Eu vou só ir bem na manha aqui ó. Vamos ver se eu enxergo ele até. Eu não sabia que tinha tiranossauro rex por aqui. Pelo menos eu acho que é um rex. De repente é um gorgossauro ou algum outro bicho. Ué, não estou enxergando galera. Daqui a pouco ele aparece por trás aqui. Tá, mas vamos voltar aqui. Vamos deixar ele. Eu estava dando umas voltinhas aqui e eu acho que eu consegui afugentar o anquilossauro. Porque o cara não está mais aqui. E até é um bom lugar para a gente ficar, né? Tipo, tem essa toquinha aqui ó. Olha que legal. E a gente pode ficar por aqui escondido. Ali nós ó. Saímos aqui totalmente protegidos. Eu acho até que eu conseguiria escapar do anquilossauro de repente se ele aparecesse. Olha lá ó. Ih, vamos ver qual é que é. Eu acho que é um nanotirano, será? Vamos ver. Chegar mais perto. Ó, saiu correndo. Ó, ficou medo da gente. E a manadinha aqui do coritinho. Ó, saiu correndo aqui ó. Toma. Mordi. Aí, só para se ligar. Se afasta. Isso aí. Sai do meu território. É a gente que manda aqui. Só botei para correr o bicho mesmo. É só isso. Bravo tem nome. Pega a visão do negócio aqui. Aí galera. Cheguei no território dos rex agora. Pelo menos os carnívoros de grande porte. Eu acho que tinha um ali ó. Mas estou dando a volta por aqui. Que tem que ser inteligente né galera. Não é à toa que a gente é raptor. Agora chegar para cá. Saí correndo. E eu acho que nessa localidade aqui a gente pode encontrar outros ultrapitores. Opa, aqui tem um ceratopsídio. Chasmossauro. Será que ele vai sair correndo na minha presença? Vai estar de boa na verdade. Beleza. Passar correndo para cá e deixar ele ali. Ó, opa. O que? Ih, é um pack? Parece ser o pack pela cabecinha ali ó. Vermelha. Chegar nele agora. Ah, tu vai ser meu. Ah, pelo menos um lanchinho aqui ó. Ó, 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 ó. Peguei. Aí, mordi. Ah, errou. Aí, peguei, peguei. Aê, galera. Muito bom. Se alimentar agora. Maravilha. E 100% já de alimento. Perfeito. Agora a gente pode ficar por aqui e depois tentar caçar alguma coisa maior ou tentar encontrar outros raptors para a gente tentar uma amizade. Fez muito bem. E aquilo ali é um trike? É um trike. Eita, nossa. Eita, medo violentamente. Calma, cara, calma. Ó, o cabinho também. E o pior é que eu tô cansado. Eu tô ficando cansado. Ou vou ter que me atirar aqui. Ou vou me subir em algum lugar. Ah, beleza. Nossa, sorte é a nossa que ele desistiu. Caraca, o bicho veio furioso pra cima da gente. Eu nem fiz nada. Eu só queria ver se era um triceratops. Vou descansar aqui ó. Aí, pronto. Ficar escondido aqui. E aguardar um pouco. E o engraçado é que os nossos passos nem fazem tanto barulho assim ó. Seria melhor se eu gritasse. Ó, desce um grito. Aí sim ele poderia se achar intimidado. Agora que eu já tô um pouquinho melhor, tem um problema. Ele tá bem em cima da carcaça. Então não tem como eu chegar ali nela. Olha ele ali ó. Parece que ele tá guardando a carcaça até. Eu vou ter que correr pro outro lado. Ou chamar atenção pra ele tentar me seguir e eu afastar ele da carcaça. Ou a carcaça é pra cá ó. Vamos ver. De repente a carcaça tá por aqui. O problema é que como ele... Ah não, é pra lá mesmo. O problema é que como ele tá na redondeza, já é um problema pra gente. Problema, problema, problema e problema. Ok, vamos deixar ele lá. Beleza. E vamos dar uma olhadinha pra cá ó. Acho que de repente... Opa! Eu vou gritar. Porque eu acho que eu escutei um raptor por aqui. Eu acabei chegando até aqui. Voltei pro território perigoso até. Só que... Se eu avançar mais ia ser um problema, né? Da gente dar de cara com algum bicho maior. Mas eu tinha escutado. Não era tão longe também, né? Eu acho que agora eu já me afastei. Eita! Nossa! Parece que teve uma caçada aqui. Tem uma carcaça. E é de um Triceratops, eu acho. Aí, já peguei pra mim. Já dei umas mordidas, né? Claro, tem que aproveitar. Tem um coritinho ali. Ali atrás tem o Chasmo. É aquele mesmo Chasmo que a gente tinha visto antes. E... Vamos indo pra cá, ó. Vamos deixar eles aqui. Essa carcaça provavelmente é de algum predador grande. Que caçou agora há pouco, enquanto a gente não tava. E ó, tem outro pequenininho ali, ó. Acho que é um Drill, não sei. Vamos deixar ele ali. Agora que eu não tô com fome, não tem por que a gente caçar, né? Vamos seguindo pra cá. Alguns centímetros depois... Só eu me liguei que eu preciso tomar água rapidamente. E o pior é que tem um Parasaurolophus aqui, ó. E eu achei ele bem bonito. De repente dá até pra caçar ele. Vou dar uma mordida. Vou dar só uma mordida nele. Aí vou sair correndo atrás de água. Olha aqui, ó. Ó, ó. Toma, toma. Mordi. Aí, mais uma, mais uma. Aí. Mordi. Ó! Caraca, por essa eu não esperava, sério. Eu achei que ele ia aguentar mais. Tá morto. Tá, vamos deixar a carcaça aí agora que a gente tem e tentar procurar algum local pra a gente tomar. Aqui, ó. Já tô vendo ali. Vamos tomar água e depois a gente volta correndo pro nosso Parasaurolophus que a gente conseguiu capturar. E, na verdade, eu nem tava esperando capturá-lo. Eu achei que ele ia conseguir sobreviver com algumas leves mordidas, mas... Tudo bem. Tudo bem. A gente é muito forte. Eu acho que eu encontrei o filhote Delta Raptor. Eu não tenho certeza ali, ó. Olha ali. Seu correndo. Volta aqui, pequeno. Calma. Tá correndo a toda velocidade de mim. Tentar chegar perto dele aqui, ó. Não vou atacar, claro. Mas vamos tentar se aproximar. Olha, que bonitinho. Ah, tá assustado, galera. Ah, cheguei aqui, ó. Ó, tô pertinho aqui, ó. Não vou te atacar. Calma. Isso, calma. Aí, não. Tá fugindo. É, galera. Foi embora. Tá correndo lá. Parou. Não vai deixar eu me aproximar, eu acho. É, não vai deixar. Tá, vamos deixar ele ali. Vamos sair correndo pra cá. Coitado. Ele tá vindo na mãe aqui contra mim. É, já veio correndo. Vamos ver se consigo driblar ele. Vamos lá. Dá um drible. Opa. Aí, ó. Ai, ai. Não. Ai, não, não, não. Nossa. Aí, aqui não dá. Ai, minha nossa. Tá atrás de mim. Aí, ó. Beleza. Olha o cara zoando. Ah, aqui tu não me pega, né? Ó, dei um grito. Vamos lá. Vamos ver se consigo acertar. Aí, foi. Aí, deu uma mordida nele. Aí, ó. Ó, tomar essa aqui nas pedras é difícil pra ti, né? Isso não vale. Tá vindo, ó. Tá vindo. Mordi. Beleza. Mordi. Beleza. Calma. Tamo tranquilo. Ó, tá vindo nervoso. Ai, ai, ai. Ó, o bicho veio. Cara, não desiste, velho. Pelo menos eu dei uns petelecos nele. Agora ele vai desistir, ó. Já me afastei. Aí, pronto. Caraca, que violência, né? Acabei de encontrar outro Triceratops aqui na frente. Caraca, esse lugar tá sendo tomado por Ceratopsidius. E ele já veio pra cima. Os caras não desistem, velho. Aí, vou dar um giro aqui, ó. Aqui tu não me pega. Ih, pega sim. Ó. Nossa. Mordi. Aí, dei uma mordida. Vamos girar, vamos girar. Tomei veneno? Quê? Esse chifre envenenado, velho? Que isso? Ai. Aí, mordi de novo. Tá. Já dei uns drible aqui. Vamos correr? É, não vai dar pra gente derrotar esse Triceratopsidio. Pronto, driblei ele. Caraca, que dificuldade, velho. Na moral. Não sei nem pra onde ele foi. Sumiu o bicho. Sumiu o bicho. Será que eu eliminei ele? Espero que sim. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu vou sair desse território. Infelizmente, ele tá tomado por Triceratops. Mas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Ah, lembrando também que a gente tem uma loja no canal. E tá tudo aí na descrição, beleza? Só seguir aí. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto